Passada a euforia das festas de fim de ano, um verdadeiro fantasma começa a assustar o nosso bolso. As contas do começo do ano. Para quem não se programou, o jeito é buscar alternativas. 2019 já começou. E com ele, além das promessas de ano novo, uma outra questão já começa a preocupar. PTU, IPVA, tudo bem complicado. Se não tem um planejamento, acaba apertando. Prestação de casa, esses continhos que gastam no final de ano. O Marçal se programou e conseguiu guardar dinheiro para essas contas. É não gastar mais daquilo que você ganha. Esse é o segredo. Sempre se planejar e não agir com emoção, mas sim com a razão. Com tantas contas para pagar, fica a dúvida. É melhor quitar tudo à vista? Usar o cheque especial, parcelar no cartão de crédito ou pegar um empréstimo? Segundo este economista, quem tem dinheiro guardado, vale a pena pagar tudo à vista. Tendo dinheiro aplicado em poupança, CDI, vale a pena você tirar dessa aplicação e pagar à vista que o desconto é muito mais vantajoso. Uma outra dica é se preparar durante o ano para que o mês de janeiro não se torne um vilão. O segredo é guardar um pouquinho em cada época do ano, em cada mês e principalmente no décimo terceiro, que é um dinheiro extra que entra. Você deveria guardar uma parcela disso para essas obrigações de início de ano. E aí, quitar a vista que você terá um desconto melhor e começa o ano organizado financeiramente. E aí, quitar a vista? Vamos lá.